Hoje você diz que não me quer E por mais que você minta eu já sei porquê Fica dando ouvido a essa gente que parece estar contente com a nossa intriga Pois eu vou lhe dizer, meu bem, não faça isso com o nosso amor Ignore esse povo que vive botando gosto no amor que é meu e seu Olha Zé Povinho, Saprumas é Povinho Não lhe deixo direito pra você falar de mim Me erra Zé Povinho, Saprumas é Povinho Eu não deixo direito pra você falar de mim Olha Zé Povinho, Saprumas é Povinho Não lhe deixo direito pra você falar de mim Me erra Zé Povinho, Saprumas é Povinho Não lhe deixo direito pra você falar de mim E hoje estamos separados, sofrendo calado e eu bem sei porquê Sei que o nosso amor é verdadeiro e vou mostrar pro mundo inteiro que é pra valer Deixe essa conversa de lado, pois pra mim isso é passado, eu quero é ficar com você Deixe essa conversa de lado, pois pra mim isso é passado, eu quero é ficar com você Olha Zé Povinho, Saprumas é Povinho Não lhe deixo direito pra você falar de mim Olha Zé Povinho, Saprumas é Povinho Não lhe deixo direito pra você falar de mim Me erra Zé Povinho, Saprumas é Povinho Eu não deixo direito pra você falar de mim Olha Zé Povinho, se a pruma Zé Povinho não lhe dê esse direito pra você falar de mim Me erra Zé Povinho, se a pruma Zé Povinho eu não deixo direito pra você falar de mim Olha Zé Povinho, se a pruma Zé Povinho não lhe dê esse direito pra você falar de mim E arrasa por vinho, se a bruma é por vinho Eu não dei esse direito pra você falar de mim Eu não dei esse direito pra você falar de mim